O Chau tá fazendo um questionamento aqui sobre o município, né? Eu acho que nós estamos aqui pra fazer uma decisão que a gente vai acompanhar essa equipe e a escola. O que nós estamos pra tratar a escola, né? É da educação, porque hoje aqui ninguém tá pra discutir o município, né? Estamos aqui pra apoiar o secretário e seguir o trabalho pra frente, né? Porque isso nós já falamos entre nós, como nós falamos, ninguém encaminhou pro município de Iramutã, porque ficou entre nós aqui também. O de lá, uma senhora que veio de lá nos falou, decidem vocês. É vocês que vão decidir com o secretário, se o secretário aceita ou não, se não ficar com vocês. Então ninguém tá pra fazer questionamento dessa transferência hoje, né? Nós estamos aqui pra decidir como é que vai funcionar a educação nesse ano, né? Nós estamos querendo... Eu quero ir por mim, eu quero saber como é que vai ser o plano de trabalho durante esse ano. Se vai haver, como eu coloquei pro secretário. Se funcionar sexta ou nono ano, eu quero saber como é que vai ser a situação dos professores. Só isso que eu gostaria de saber pra me ficar ciente como que vai funcionar. Se é contrato, se é indicação, se é seletivo, só isso que eu gostaria de saber, né? Então, nós estamos aí pra acompanhar o trabalho dos senhores, né? Em acordo. Nós vimos aí a prefeita falando muito bem, muito claro. Então, eu entendo, nós entendemos essa parte e basta a gente só, entre nós, comunidades, que faz parte aqui, só trocar o nome da escola, tá? Isso também nós já falamos porque tá no nome da nossa comunidade. Então eu acho muito, muito, muito contrário, porque tá no nome da comunidade. Então a gente queria trocar no nome de um fundador da comunidade. Então, nós já temos esse nome e a gente, a nossa escola é decretada, de 2005 pra cá, tá no decreto. Então, só basta a gente fazer esse encaminhamento. Não sei se o secretário tem como, porque ninguém tem esse documento em mão, né? Sobre a criação dessa escola, de sextão, nono ano, não sei se vai incluir tudo, né? Incluindo o sextão, nono ano, fazendo esse relatório, esse documento, pra fazer encaminhamento pra lá pra secretaria, né? Fazendo a mudança do nome, só mudar o nome da escola, tá? Então, é isso que a gente tá entendendo, né? Eu, por meio, tô entendendo dessa forma. E a gente não tá aqui pra discutir sobre o município, né?